Fala galera, beleza? Mano, eu sei que eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, mano, mas foi carnaval, eu precisei de uma semaninha pra respirar um pouco, pra curtir a vida. Só que galera, eu voltei com tudo, velho. Vocês vão ver que essa vai ser uma mega evolução, só que, cara, a gente tá rank 54, velho. Olha o que aconteceu, mano. Rank 54, esse daqui eu nem sei quem que é, mas eu sei que passou geral, mano, disparou na frente, então a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Velho, 182k, rank 54, vamos lá fazer as evoluções mega, mega, mega top, velho, porque deixa o like embaixo, cara, já começa com like, porque a gente vai precisar bastante, porque realmente agora vai ser complicado, velho. E até foi bom acontecer isso, eu parar durante uma semana, porque me anima muito a querer voltar a gravar, porque eu tava disparado no top 1, e agora eu tenho que, meu, correr atrás do prejuízo pra poder conseguir isso daí. Então, vamos lá. Já vamos começar aqui, cara, com a nossa recarga, só que não vai ser uma recarga qualquer, vai ser um acúmulo de cupons que a gente vai conseguir um monte de missão, velho. A gente vai completar bastante missão, então vamos ver. Deixa eu só verificar como é que tá a missão aqui, porque tem bastante tempo que eu não entro também. Eu não só deixei de gravar, eu deixei de entrar também, cara, eu fiquei totalmente desligado, pra agora sim voltar com tudo. Tem bastante cobra maia, velho. Será que a gente consegue fazer uma maia hoje ainda? Deixa eu pegar aqui os prêmios de hoje, né, que o... Eu parei de jogar, mas o Teus, ele continuou lá fazendo... Teus, não, o... Eu esqueci o nome, nossa, esqueci o nome, mano. Mas ele continuou jogando lá pra gente, me ajudou bastante, velho. Eu, deixa eu só... O Bruno, né, deixa eu só verificar aqui os prêmios que tem, né. Recarga 1, meu Deus. Ainda vou ganhar mais Superdano 5, velho. Vai dar muita coisa, porque tem essa recarga acumulada aqui, ó. E aí sim, vai ser a loucura, velho, porque tem muita coisa pra gente fazer. Mas sem problema, não vou dar spoiler, vou só pegar os prêmios. E vamos lá, então. Servidor 1, né. 24k e 700, PicPay. Deixa eu só... Deixa eu só verificar se tá certinho aqui. Foi pro PagSeguro? Que estranho, velho. Mano, não entendi. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo PagSeguro, só que eu não consigo, eu acho. Não vou conseguir. Que bosta, velho. Galera, voltei aqui, fiz a loucura aqui, bugou tudo. Ó, eu vou botar no PicPay certinho aqui e vamos fazer a recarga. Deixa eu só abrir aqui o aplicativo pra gente realizar a compra. PagSeguro Digital, digital reconhecida. Rede de tanque. Tá nova. Pronto, concluído. Finalizamos, cara. Agora que começa tudo, velho. Olha só. Essa recarga. Essa recarga acumulada. Que dá os prêmios tops. E essa aqui também. Essa aqui eu não vou coletar agora. Mas, ainda temos essas assim. Então, são muita coisa que a gente vai pegar, velho. Eu acho que a gente vai conseguir pegar bastante FC hoje ainda. Nem vi se vai lotar a mochila, velho. Puta, velho. Eu tenho que ver com o Bruno qual que é a minha senha da mochila. Que ele tinha trocado. Deixa eu ver aqui. Esqueci. Qual a mochila? Tá. É, nem dá pra arrumar a mochila, né? Porque vai precisar da mochila pra arrumar a mochila. Então, tá de boas. Vamos ver aqui, cara. Vai dar pra fazer bastante coisa, mano. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. A gente vai tá com tudo agora. Quanto será que a gente pega, velho? A gente tá com 189. O top 1 tá com 260. É quase 100k a mais. Pronto. Consegui. Ele já mandou ele pra mim. Eu sabia que ia lotar mesmo, né? Daqui vamos arrumar um pouquinho. Cara, eu ainda acho que consigo colocar aqueles... Pode que eu voltei com o SXP, velho. Eu acho que ainda consigo colocar mais um... Uma cartinha full 30. Que é essa da... Ah, não. Não veio dessa. Veio da outra. Que droga. Mas sim, o problema é que fica pra próxima evolução também, né? Eu sei que a gente vai conseguir fazer bastante coisa, velho. Vamos ver. Vamos ver. Opa, quase eu faço merda agora. Lá, 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 lá. Galera, vocês, mano. Flodando, me flodando nas redes sociais. Muita gente falando, cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Então, eu queria agradecer muito carinho de vocês, cara. Eu sei que dá... Sente falta realmente, né? Quem acompanha direto, diariamente, né? Meus vídeos e tal. Mas eu só queria dizer que era uma coisa que eu precisava fazer, né? Pegar um tempinho pra mim mesmo e tal. Só curtir um pouco a vida, né? Mas agora eu tô de volta, velho. Não se preocupem que... Papito voltou. Vamos lá. Aqui dá... E eu vejo se tem ela de consumo boa. Não sei. Não vi ainda se é de consumo, mas a gente verifica se é boa ou não. Pra agilizar... Ah, não, mano. A gente tá com 182. É nem 189. Deixa eu ver como é que tá de consumo aqui. Nada que enche os olhos. Essa aqui... Deixa eu ver. Opa, recebi. Esse aqui já tinha recebido. Tá. É bastante coisa ainda, mas... Ah, é o que eu precisava? Era essa? Não. Não era. Nunca venha que eu quero, mano. Que droga, velho. Veio de todas. Menos a carta que eu preciso. Não é possível, velho. E eu acho que é isso mesmo. Mais um daninho 5 ali. Tá. Deixa eu ir no depósito, então. Que eu preciso arrumar bastante esse espaço pra não ficar indo e voltando toda hora. Porque aqueles prêmios ali é muito bom. O depósito também tá cheio de não ajudar. Tem alguma comida de pet aqui? Esses aqui eu vou já... Não, não vou mexer nisso aqui agora. Ô, Deus. Tô fazendo só merda. Tá, vamos lá, então. Depois eu pego essas coisas aqui. Deixa eu só pegar o dano que eu sei que eu vou utilizar ele agora, né? O resto... Depois eu pego. Não vai ter como pegar tudo, eu acho. Beleza, vamos lá. Primeiro vamos começar com o pet, velho. Que a gente já tem aqui os equipes do pet, né? Esses dois. E vamos já ver o FC aqui que a gente conseguiu pegar. Só de ter colocado a equipe. Ah, mano. Eu acho que a gente tá sem o pet, por isso que tá com esse FC assim, ó. Verdade, tá sem o pet, velho. Então a gente não tava com esse FC só. A gente tá com 235 agora, mano. Agora a gente tá com o pet e com as equipes do pet subindo bastante, bastante, mano. Deu até uma animada agora mais. Beleza. A que eu precisava não veio, né? Miserável, velho. Tranquilo. Vamos colocar os danos, os super danos, pra gente ver o FC que a gente pega. Aqui tá com dano. Aqui tá com dano. O chapéu tá com super 4, né? Ah, nossa, tem um monte de super 4 aqui. Vou colocar super 5. Super 5. E 5. Beleza. Agora eu acho que a gente tá full. Vamos ver o FC que a gente já pegou. 241, velho. Deixa eu ver. 5, 5, 5, super 5. Tudo 5. Aqui, tudo 5. Beleza. Super 5 a gente não vai ter mais ainda. Tem dois 5 sobrando no momento, mas tá tranquilo. Vamos tentar upar o nosso pet também agora aqui. E a gente já vai pra Xamia também. Tentar não. Ele vai upar. Alimentar aqui. Vamos colocar 600. Não, no máximo ainda. Aqueles lá eu vou guardar. Vai faltar quantos? Deixa eu verificar. 275, né? Eu acho que a gente vai conseguir até... Upar o nosso pet ali. Porque tem 300 aqui. Tinha mais lá. Eu acho que a gente consegue upar o nosso pet sim. Beleza. Vamos ver o FC que a gente já tá. 250 agora. Subiu muito, velho. Agora vamos vir aqui. E vamos pra nossa Xamia, né? Nível 38. Não conseguimos upar 39. Caralho, é muita Xamia pra conseguir upar, velho. Você é louco. É muita Xamia, mano. Nossa, tinha quase 2.000 Xamias e não conseguiu upar o nível. Eu achei que upar Xamia pra caramba, né? Putz, viajei agora. Tá, deixa eu ver o que a gente pode estar fazendo aqui ainda. Porque já tem que fazer os fragmentos ali pra fusão, né? Daqui a pouco. Tá, deixa eu guardar esse Super 4 aqui. Super 4 aqui. Esse 5 eu vou guardar aqui também. Esse dando 3. Eu vou jogar fora. Opa, tem mais 72. Meu Deus do céu, mano. Se não conseguir fazer a Cobra Maia agora, mano. Sinceramente, velho. A gente tem muito fragmento, velho. Se não conseguir fazer, é muito azar. Fechou. O que mais que a gente vai fazer aqui? Acho que daqui não tem nada, né? Depois eu posso ver. Ah, tá. Eu queria ver o nosso... A nossa comida de pet. Foi aqui que eu vi, velho? Que tinha comida de pet? Não, não sei. Deixa eu ver aqui o nosso... Espera aí. Acho que era só aquilo mesmo, então. Eu tava viajando. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue o papo. Colocar essas 300 aqui. Conseguimos sim. Vamos conseguir. E agora a gente só precisa finalizar... Nossa, vai faltar... Vai ficar com nada de... Comida de pet, mano. 16. Nível 39 nosso pet, velho. Tá bom pra caramba já. Mas dá pra melhorar ainda, né? Vamos ver, UFC? A gente tá com 252.500. Agora, mano. Não resta mais nada. A gente precisa fazer essa fusão. Vamos lá. Meu Deus. Mano, não é possível que não vai fazer. Não tem... Não, sério. Isso aqui não tem cabimento. A gente não conseguiu fazer alguma rara aqui. Pelo menos a Cobra Mai a gente precisa fazer, velho. E eu tô sabendo que vai sair um Super Dom pro caramba, né? A gente ia falar do sucesso. Tá... Vou pegar alguma coisa que não tem a composição aqui pra gente gastar. É bom que já libera espaço da mochila. Sempre que eu vou colocar a composição, a gente fica um pouco ruim, mano. Acho que eu clico muito rápido, né? Nem deveria gastar nada porque, na verdade... Ah, velho. Eu nem vi como é que tá a nossa pérola de dourar, velho. Nossa roupa, chapéu e tudo. Nem vi. Se a gente tem que ir dourar de novo e tal. Nem cheguei a ver. Depois eu vejo isso também. Vamos aqui já, né? Por onde que a gente começa? Vamos começar pelo Dom, que a gente não precisa nada desse Dom aqui. Espero que eu fale tudo, velho. Eu dou muita sorte com o Dom. Sem querer eu dou sorte com o Dom. Mas eu acho que dessa vez não vai, não. Beleza, beleza. Só vai ter mais uma chance dele aqui. Cá. Fechou. Agora vamos... Eu acho que eu vou intercalar. Que como tem muito fragmento... Não. Vou colocar logo isso daqui do Conde. Dá nada. Fiz outro Conde. Fiz outro Conde. Outro esse eu comprei, né? Opa. Será que eu falei tudo mesmo? Falhou. Agora, mano. Não tem o que fazer. É a hora. Vamos lá. 17. 17. 17. 17. Botou o Bolsonaro. Ai, meu Deus, mano. Pai, velho. Opa, que susto, velho. A menina ganhou o GVG bem na hora que eu tava fazendo a fusão. Ai, Deus. Eu desci aqui e não deu. Vamos lá. Aqui dá pra fazer mais 18 tentativas. Mano, é muita tentativa, velho. Galera, se não for... Sinceramente, eu sou o cara mais azarado que tem nesse DTank. Em todas as versões. Não é possível, né? Aê, porra! Fizemos cobra, mano. Fizemos. Ilimitado, velho. Ilimitado. Galera, vai ter sorteio. Será que vai ter sorteio, velho? Mano, vai ter sorteio no canal, velho? Não acredito, mano. Não acredito, velho. Eu queria uma cobrinha dessa pra mim, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. E agora, velho? Voltei com tudo. Mano. Galera, eu queria muito, velho, essa cobra. Mas, na real, eu vou deixar pra vocês. Eu vou fazer esse sorteio e eu vou guardar os outros fragmentos. Porra, tem 104 fragmentos ainda, velho. Eu não vou tentar. Não vou tentar. Eu vou segurar esses fragmentos que daí é pro próximo vídeo, né? E daí eu posso ficar um pra mim, pelo menos. Mas esse daqui vai ser pra sorteio. Então, galera, mil likes nesse vídeo. Eu vou até colocar esse Guerreiro do Ouro, ó. Que aumenta mais um casinho de FC, né? Vamos ver onde a gente tá no Roda Fama, velho. A gente foi pra top 2, mano. Top 2. Claro que a gente não vai pegar top 1 de começo assim. Até porque esse moleque, eu acho que ele tá... É porque, na real, a diferença vai ser a cartinha full 30 que ele tem. E a gente não tem ainda. Então, isso fica muito pra trás. Só que a gente tá quase, velho. Não falta muita coisa, não. É que não tá vindo cartinha do Vento Sagrado, mano. Não tá vindo. E aí acaba que atrapalha muito a gente. Então, se eu ver do kit médico, se a gente tem muito do kit. Porque daí a gente poderia trocar e usar kit, né? Só que pior que não tem, velho. Deixa eu ver essas cartinhas aqui que a gente tem pra poder pegar. 200 do kit. Cara, mas não é possível que não veio... Nossa, mano. Não veio a que a gente queria. Deixa eu tentar ver até onde vai esse kit médico, mano. Só que não vai conseguir chegar a 30 também. Então, nem adianta, né? É, não adianta. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Desculpa ter demorado a voltar. Mas agora eu voltei com tudo. A gente conseguiu fazer... Cobra Maia, velho. A arma mais forte do jogo. Então, demos muita sorte. Ainda tem bastante coisa. Pra gente fazer ali ainda. E eu vou deixar pro próximo vídeo, beleza? Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Valeu, até a próxima. Tamo junto.